Você tá bom? É, mas que bom, ué, que bom. Eu vou contar uma história pra você. Talvez você já escutou alguma coisa parecida. Mas essa aconteceu aqui no Código, onde nós moramos aqui na roça. Eu conheci um caboclin, batalhador, sonhador, mas batalhador. É o Joãozinho do São Anópolis. Trabalhava de sol a sol. E quando era de noite, ainda ia pra escola. A vida não era fácil. A situação da família era fraca. E eles faziam mesmo era pra mó de viver. Trabalhava dia, trocando dia. Um dia pra um, outro dia pra outro. Morando em terra alheia dos fazendeiros da época. Joãozinho era o típico que deitava a taude da noite e acordava cedinho. Pra mó de trabalhar. A vida aqui na roça, você sabe que ela começa cedo. Deitava a taude pro que chegava a taude da escola. É quase meia noite. Chegava e ia direto pro quarto. Dessa época só tinha lamparino. E em terra corosene, você tinha que saber como é que você ia usar. E marrava uma cordinha pro rima, nas travas do tenhado. E marrava na ponta dela embaixo uma lanterna pra mó de clariano. Os cadernos e os livros. E ali estudava ainda mais de hora. Tinha vez que deitava era mais de duas. Nos dias de prova era mais de duas da madrugada. Dormia sem ver, cansado do serviço. E cansado da escola que tinha que andar. Ficava duas léguas da casa dele em ter na escola. Joãozinho acordava cedo. Às seis horas já tava lavando os olhos. Caçava a botina, a cheadeira. Põe o chapirinho na cabeça. E bebia um cafezinho com a cunhazinha de broa de fubá. Que a sua mãe já tinha preparado. De cá do portãozinho da canzinha. Com a canicrinha de café na mão. Olhava as galinhas catando o bim do terreiro. E via mais na frente o catequim. Seu pai lá em riba da perda molando as enxadas. Os dois. Pai e o filho, sua nove. Eles tinham muito boa amizade. Eram bons companheiros. E o Joãozinho nunca deixou ele na roça sozinho. Pai, você já bebeu café? Já sim, meu filho. Tô pronto. Tá resolvido. Pra sair. Ó que ideia aí, nós vai. E lá em uns dois, com as enxadinhas da caconda. Joãozinho, além da enxadinha, carregava um sonho no coração. De comprar aqui as terras e ver se o pai vira patrão. O almoço, Terezinha, levava no pé do eito. De segunda a sábado. Chegava lá ainda quentinho. E antes do relógio marcar dez horas, Terezinha tava chegando com os cardeirãozinhos lá. Todo dia, e quase que sempre, Dois ossos caipiras no cardeirãozinho, Uns torremim esparramados, Uma couve rasgada, Arroz, feijão, E uma prastazinha boa de angô. É só nós que gostava muito do angô. Comida sardagem. Tudo era coído ali mesmo, Em redor de casa. E o capadinho caipira, Que sempre tinha na lata, Era engordado ali, Comia, a broma, E os ramos, Que era Panhado ali, jogado no chiqueiro. Começa, comia, bem. É, é, sempre tinha um capadinho na lata. Mas já tinha um sonho, Um sonho ainda maior, Que lhe estudar. E aquelas terras, Tudo ali que os vai, Que os vai via, Queria comprar. Não era vaidade, não. Era ver o pai dele, O mãe dele, Sem ter que trabalhar, Como escravo, Pra moda, Apesar o sardar, E janta comprar. Jãozinho, Nunca, Nunca, Deixou a roça morrer no mato. Estudava, estudava assim, Estudava muito. Mas, Ali, Sempre persistente ali, Do lado do pai, O suor, Pingava, Moiava a roupinha, Tudo. De casa, Em Sevilha, Lá na roça de longe, Pão, Marrado na cabeça, Moia da pão, As orelhas, Protegendo dos mosquitos, Borrachudos, E assim, Trabalhava no cabo da enxada, Em T4 da taude, Aí, Depois, Corria, Tomava um banho, Lavava mesmo, Só, O pescoço, O suor, O subaco, Na bica d'água, Ali, Na pódia, A canzinha, Mudava a roupa, E já ia, Para o redor do fogão, Comia na parma da mão, A rapinha do arroz, Do armoço, E já põe o pé na estrada, Na estrada, Empoeirada, Ia para a cidade, Para o colégio, Mó de estudar, Estudou, 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 Nunca uma bomba tomou, Era sonhador, Mas também era batalhador, Joãozinho formou, Virou doutor, Nunca seu pai, Os seus pais, Desamparou, Joãozinho, Do seu anó, Por isso estende, Aqui de T4, E foi atrás, Cresceu, Viu a recompensa, Do seu esforço, Do suor, Que caia do seu rosto, E realizou, Grande sonho, Comprou, Que as terras, Que tão darmejou, E contemplou, A alegria, Do seu pai, Por longos anos, E é um sim, Presistência, Devoção, Entrega, Esforço, Que o seu ano, De 2021, Seja abençoado, Para o Deus, Que você tenha, Saúde, Que você tenha, Paz, E que todos, Os seus sonhos, Seja realizado, É o desejo, Do compadre, Mandruva, Achaque, De Entrefúria, Nas Minas Gerais, Para você, E toda a sua família, E toda a sua família, De Alice, Do ancho, Legenda por Sônia Ruberti